A primeira edição do Fashion Weekend Angola vai premiar artistas nas suas mais diversas áreas de atuação. O evento recheado de música, glamour, desfile e você não pode perder. Venha connosco conhecer os vencedores. Vamos! Como é que surgiu a ideia então de realizar a primeira edição do Fashion Weekend Angola? Bom, nasce deste amor que eu tenho pela moda, deste gosto e desta missão que eu tenho de ajudar a elevar esta área de trabalho, de atividade em Angola. Criámos aqui um evento que tem, para além da parte da apresentação dos desfiles, esta parte bonita que vocês devem promover, que é a nossa loja. Possibilitando assim as pessoas de poderem comprar os artigos dos criadores diretamente aqui no evento. Porque achamos que assim é uma forma de aproximar o estilista do seu cliente final, porque às vezes as pessoas viam os desfiles, ficavam muito entusiasmadas, mas depois até se deslocarem à loja ou até encontrarem o ateliê, perdia-se um bocadinho o impacto do desfile. E então trouxemos aqui esse diferencial e é mais um evento que os estilistas têm à sua disposição para poderem apresentar as suas coleções. Eu trouxe no ano passado uma coleção full black and white, só branco e preto. Neste ano eu trouxe uma diversidade de cores, além de ter trago uma diferença, que é os sapatos e as slipers da Resplandecente. A primeira apresentação vai ser hoje no Fashion Week em Angola. Trouxe cores vivas, trouxe cores que vão fazer o inverno europeu e o frio. O cassimbo aqui em Angola, como o rosa, o lilás, o amarelo e também os chapéus. Fiz uma colaboração com o IHATS, fizemos os chapéus. Numa primeira edição eu trouxe o branco, o preto, o azul e o castanho e trouxe muitas novidades. Este ano eu confesso que esmarei-me. Como é que idealizou esse look? O Clayton M é o rei dos looks e esse, porquê que escolheu esse para esta noite? Olha, hoje foi uma mistura de Offset Michael Jackson. Offset dos Migos é meio drip com clássico, está a ver? A moda antiga com a moda clássica atual, então não podia ser algo melhor, não é? Esse é o resultado. O que é que esta nomeação significa para si? Olha, significa que estou a trabalhar, estou a trabalhar não só eu, como os meus colegas também, então é um motivo de nos alegrarmos com um evento como este. E caso não leve o prémio para casa, o que é que isso significa? Olha, para mim, o facto de estar nomeado já é um grande feito para mim, como artista, porque eu acho que os prémios vêm sempre dar um outro ar à nossa carreira. O foco de estar aqui, neste momento, a conviver, a ver um colega meu a receber, que não seja eu, para mim é a mesma coisa, é a arte a ganhar, são os artistas do meu país a fazermos a festa. Leslieana, então, o prémio é nosso? É nosso, família, municune, levou, está aqui, é do tio, estou muito feliz. O que é que esse prémio significa para a sua carreira? Olha, para mim a carreira representa essencialmente um momento em que nós não tínhamos perspetivas de ter uma novela nossa, uma novela acontecer, era um sonho nosso como atores, como atrizes, e em 2022 esse sonho começou a aparecer mais possível, com a primeira novela, o Rio, e agora temos mais produções, Deus que seja bom e que mais produções aconteçam para que mais atores possam estar a trabalhar. E essencialmente este prémio para mim representa isso, representa o ano de transformação, o ano de mudança na arte. Este prémio é mais uma prova de que vale a pena sim continuar no digital? Bem, eu penso que nem sempre os prémios significam que nós estamos a fazer um bom trabalho, mas ao mesmo tempo sim, os prémios significam que estamos a fazer um trabalho. O que eu quero com isso dizer? Que não precisamos esperar que os prémios nos diguem o quão importante nós somos e o quão impactante nós somos para a vida das pessoas que estão aí do outro lado. Eu quero dizer e aconselhar já agora as pessoas que pensam em entrar no digital, que entram de coração aberto para aprender, para ensinar e para evoluir juntos. Conforme a Deus te mandar, conforme a mãe te mandar, é tudo nosso, mais um prémio, né? Nada deles, tudo é nosso e muito obrigado a toda a gente que votou, né família? Nós em Gomblac estamos muito gratos e agradecemos a todo mundo que votou, família. Esse prémio dedicamos à nossa equipa, que trabalha tanto, ao nosso agente Anacleto Jordão e aos meus colegas, né? Que trabalham tanto, né mano? Isso não é fácil. Como é que sentes em levar este prémio para casa? Sinto-me feliz, sinto-me lisonjeado. É um prazer muito grande ter ganho este prémio. Valorizo imenso todos os segundos e minutos dessa jornada e sinto-me lisonjeado. Tchau, tchau. Vimos o teu lindo desfile. Então, conseguiu transmitir ao público tudo aquilo que preparou? Com certeza absoluta, porque eu acho que quando a sala vibra, não é? É o repostar daquilo que nós pretendemos. E então eu fiquei muito feliz porque nós temos... Eu por acaso sou ansioso e vivo com muita intensidade das coisas e antes do desfile há aquele nervosismo, há aquela ansiedade toda que me deixa assim bué, atordoado. Mas vou dizer que nesta coleção o bastidor confortou-me. As colegas todas vieram até comigo porque elas tiveram acesso à coleção antes do público a elogiar e tudo o resto. Vou dizer que eu entrei calminho e muito confiante que não tenha acontecido nas outras coleções. Então, o que é que está a achar dessa noite? Eu pergunto já numa visão sobre aquilo que são os looks. Os looks estão bonitos, tem muitos looks bons que eu gosto, né? Tem muitos looks aí bonitos que eu gosto por acaso. Eu estive aí a falar sobre alguns looks e tem looks mesmo para esse evento. No segundo dia vamos ter um desfile de noivas, de todos os criadores nacionais. Vamos ter um desfile infantil também, das criações dos nossos estilistas. E teremos um desfile da nossa estilista convidada que é a Roseline Silva. A Roseline que é santumense, mas que está radicada em Portugal. E tem uma coleção resort maravilhosa que vai apresentar aqui na passarela do FWA. Muito obrigada, Karina. Um beijinho grande a todos os platinados e obrigada pela parceria de sempre. Um beijinho grande ao meu parceiro Sarchel e a toda a equipa que é fantástica. Terminamos. E este foi o primeiro dia da primeira edição do Fashion Weekend Angola 2022. Música, glamour, prêmios marcaram esta noite. E você já sabe, deve ficar ligado à Platina Line e à Platina FM e ficar por dentro de todas as novidades. Estamos juntos, até lá. Beijos. Música, glamour, prêmios marcaram, 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 prêmios marcar